Pode não? Eu acho que ela vai gostar destes. Posso pagar com cheque? Acho que vamos ter que preencher um formulário. Cheque azul. Perfeitamente. O cheque azul é da Caixa Econômica Federal. Obrigada, senhor Arthur. Todo lugar aceita o meu cheque. Não é porque eu sou o Zico. É que meu cheque é cheque azul. Cheque azul. O especial dos especiais.